A Polícia Civil aqui de Armazém, justamente com as agentes de inteligência de Tubarão e Braço do Norte, levantaram os agentes que teriam cometido um crime de roubo aqui na comunidade de São Roque e descobriu-se que essa mesma quadrilha está envolvida em diversos crimes na região de Tubarão, com o apoio da Polícia Militar de Garopaba, de Imbituba, de Tubarão, Braço do Norte, Gravatal, além da Polícia Civil de Armazém, Gravatal e Capivari de Baixo. Na data de hoje foram expedidos pela comarca de Armazém nove mandados de prisão e treze de busca e apreensão, que foram cumpridos na data de hoje. Além dos nove, todos os nove foram cumpridos, mais três pessoas foram conduzidas em flagrante por tráfico de drogas.